Os jogos que eu trago no canal, bora concordar, todo mundo conhece, Rebel Friends, Pig, Roblox, eu já falei dois jogos, Roblox, Stabogás, Subway Surf, por aí, todo mundo conhece, e tal, Quinton, por aí, agora, eu apelei, se você não conhecer, eu não sei nem o que eu faço mais, meu Deus, olhe o estado do Paul, eu não sei nem o que eu faço com você, quem é que não conhece Paul? Paul, quem é que não conhece essa coxinha, que veio não sei da onde, mano, o que o Paul é? Sério mesmo, o que o Paul é? Juro por Deus, o que o Paul é, velho? Eu não sei, eu sou burro, eu juro por Deus, eu não sei o que, meu Paul tá level 5 só? Não, o que que tá ali é level 20.477? Oh, eu te dei poção de cura, cura aí, Zé, e energético também. Diversão com medo, você quer comer? Se tu falar um nhá, 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 eu te apresento o Marquinhos, esse é o Marquinhos, tá bom? Então é bom tu falar, lá te falar um nhá, um nhá é igual a uma chinelada, tá bom? Não! Não vai, cozinha. Quer bacon? O teu bacon hair, por acaso? E vocês? Eu passei de nível porque eu lhe meti o Paul, velho. Eu achei que Minecraft não fazia assim. Eu avisei. Foi mal. O povo ficou até desesperado, velho. O bicho ficou até desesperado. Tu quer ovo, né? Então come ovo. Come ovo. Come ovo. Dizinha, você vai falar nhá. Não, vai falar nhá. 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 Graças a Deus. Vai, o que falta? É diversão e banho, né? Diversão e banho, né? Eu não vou dar banho, não. Agora tu vai comer. Não tinha uma porção de... De, 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 de... Ah, incrível, né? Só fez a fome do povo voltar toda de novo. O que que era? Ah, foi só pra ele emagrecer. Tava na minha cara. Só fez o meu povo ficar com fome de... Ah, mano. Vai ficar com fome. Vai ficar com fome. Tu vai ficar com fome, amigão. Como é que sai daqui? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos, valeu. Vamos pegar uma fase que fez meme aqui? Qual que é? Cadê? Cadê? Cadê aquela fase? Porque aqui, ó. Fizeram um meme com essa fase aqui, ó. O elefante de carcinha. Não era? Nem lembro, mano. Eu lembro que eu ficava mó tempão nessa fase. Eu lembro que eu nunca... Eu lembro que eu nunca chegava no... Nem na terra eu chegava direito. Se eu morrer mais uma vez, eu vou ter que colocar a música do elefante de carcinha no fundo. Se eu morrer mais uma vez, eu vou colocar a música do elefante de carcinha no fundo. Se esse negócio me ajudar, né? Tem que ficar... Já que ele pediu... Fikira. O A O A O 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 D O 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 Tá, vai. Faze um negócio de leide. Safe vai, faça um negócio de leide. Ou seja, não vão fazer nada. Ah, não Se eu disser ser surto foi mal, mãe Ué, é culpa de por ter usado fone, ué, não é minha? Eu acho Né Eu acho que não Vai, Paul Ô, tu é mó pequenininha, aproveita e isso não é grande Ah, vamos pra outra Calor médio, memória, bater Tudo de jogo que eu não conheço Um de polções Como é que funciona isso? Não sei Ah tá, fazer audição Beleza O que agora eu faço Quê? Oxi 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 Boa Mano, cliquei no zoom Ah, mano, vamos pra outro Vamos pra outro Vamos pra outro, vamos pra outro, vamos pra outro Não, vamos pra outro Vamos pra outro Vamos ver o que é Parece da hora Vamos ver Gol Nenhum Nenhum Parece da hora Vamos de um clássico Né Tá carregando o que? Eu acho que foi De novo Se você ficou surdo Acupeto Tenta Oxi Eu não consigo fazer no coin aqui Se eu não consigo não pegar moeda Mas no sabor e serviço eu não conheço No povo deve Não consigo No povo deve conseguir, né E por que que eu morri? Ah, tá bom Já sabe, né Vamos ir Chega lá Que o drive Porque eu lembro que eu não dou a horinha Eu vou chamar esse pet Eu vou chamar o pod Oxi 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 Ah, tá Ah, pode escolher Ah, mãe Tá tudo bloqueado Tá bom Eu não vi o que aconteceu Eu só sei que eu morri Vai, tem carro novo também Eu acho Tem carro ali, velho Tá travando Tá travando Tá travando Vai Modelos 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 Escolha o modelo Eu quero o último Mas eu escolhi o Skate Skate, né Muito mais Prefiro o carro E agora Eu não estou entendendo nada Próximo minigame O mais difícil O mais difícil O mais difícil Eu lhe apresento A Jespo Se tu concorda que esse aqui é o mais difícil Vai Dá o like Dá o like Dá o like Troque para o Minecraft Oh meu Deus Oh meu Deus Quem será que falou isso Imagina Não fui eu que acabei de falar aqui no microfone Não, imagina Imagina Tá bom, vai Como é que eu passo aqui Como é que eu passo a coisa aqui É muito difícil Vontade de jogar Mari Fude drop Vai Não dá olhinha Tá bugando Tá bugando Tá bugado Tá bugado Tá bugado Aí Tá bugando demais Vé Nunca vi Pô Bugado Vé Nem lembro como é que funciona isso aqui Não lembro como é que funciona isso aqui Oxi O avião não pode É, eu acho que era isso Pode pegar as comidas Os aviões As coisas não podem Eu acho que era isso Isso aqui não pode Ou pode Sei lá Acho que pode Epa Eu sei que pode Talvez nem que pode Tomate Lagosta Cenoura Pimenta Não é bom você comer isso não, sabe Sei lá o que é isso Bala Eu não sei o que é isso Não sei o que é isso Sushi Avião Biscoito Água Água Cereja Cenoura Não sei Não sei Tênis Não sei Não sei Pepino Bala Tomate Não sei Não sei Não Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá De maneira Jogar novamente Acho que eu vou jogar Esse aqui De novo Um e o outro Pet walk Bora ver O que que toda vez trava O que que toda vez trava Pet walk Toda vez está travando Como é que funciona Obrigada Como é que é Oxi Eu não sei O que que é isso Aqui não Como é que eu bato Na bola Pula Pou Ai aqui Você pula Né Aê 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 Pai Vamos ver Se aqui Você tem que achar O triste O cheat Não aguento Mais trava Vai Tem que achar O que está triste Opa Ah tem mais de dois Parece É Tô tendo três Aqui Agora Não Ih Agora complicou O amarelo O O O amarelo aqui O branco O preto Esse aqui Tá difícil Amarelo Amarelo Ai tem mais de um O branco O rosa E o verde Laranja E O roxo O rosa E E Só deu rosa O rosa e ninguém Ai O rosa e o branco Preto E laranja Rosa e roxo Aqui mais E o verde Roxo Branco Azul Ah chega Cansei Vamos ver Pronto Eu vou passar mais um Aqui Fim de povo Da hora Eu só tenho que achar o povo Aqui 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 Boa, esquerda, boa, eita, da direita, boa, é o da esquerda, boa, hum, vai só do meio, nossa, me confundi todo ele, vai, de novo, esse aqui, esse aqui, 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 esquerda, direita, do meio, agora você é do meio, e eu não vi onde que ele tava, eu vou chutar, mano, eu vou falar que é o da direita, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês quiserem, eu faço uma parte 2, eu vou fazer uma série aqui, jogando todos os jogos do pole, o que vocês acham? Ó, eu fiz o fin de pole, o set tap, o de vôlei, o pet walk, que eu não entendi, então eu vou trazendo outro vídeo, foot drop, jet pole, hill drive, cliff dash, sky jump, pole sounds, fiz bastante, fiz bastante, vai, fiz bastante, concorda aí, então, no próximo vídeo, a gente vai fazer o pet walk, o, o food swap, sky hop, e por aí, espero que vocês tenham gostado, caso vocês tenham gostado, não esquece de compartilhar, dar like, se inscrever, comentar, se tu gostou desse vídeo, ou se você achou ele muito ruim, parecendo, pensar uma palavra muito estranha, estranha, mas se você gostou, comenta se você quer parte 2, se esse vídeo tiver um like, vai ter parte 2, mentira, se esse vídeo chegar qualquer meta de like, se eu faço parte 2, que não seja menos 5, se for menos 5, eu vou te matar, tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá,